Salve salve, é eu mesmo, MCCR, pra quem não conhece, vai lá no Youtube lá, dá aquela conferida Juntamente com meu mano Formiga DJ, pesadão, explode cachorro Sempre temente a Deus, para o mundo melhorar, queria ser Noel, vai te presentear Queria ser um livro, com histórias pra contar, mas sou um simples MC, então deixa eu cantar Rota só do estilo Marley, cantando essa letra, e o coração a mil, conexão no estilo Al-Qaeda, até o fim eu sou Brasil Desculpa a sinceridade, mas sua inveja só me fortalece, quer ser meu fake no face, usando meu povo MCCR Tá dado o meu recado, tu tem tempo, tempo de correr, se ficar na persistência, tu vai ter que se esconder Eu não sou o Fat Gurg, mas eu sou seu pesadelo, já penetrei na sua mente, eu invadi teus pensamentos Chama os monstros, monstros, isso eu sempre, sempre te avisei, o mestre da produção, esse é o Formiga DJ Mas no bem que te avisei, tu não quis acreditar, que nesse jogo da vida, nós nascemos pra ganhar E nesse jogo da vida, nós nascemos pra ganhar E nesse jogo da vida, nós nascemos pra ganhar Então vai Sempre ter mente a Deus, para o mundo melhorar Queria ser Noel, vai te presentear Queria ser um livro, com histórias pra contar Mas sou um simples MC, então deixa eu cantar Mata só do estilo Marley, cantando essa letra e o coração a mil Conexão no estilo Al-Qaeda, até o fim eu sou Brasil Desculpa a sinceridade, mas sua inveja só me fortalece Quer ser meu fake no face, usando meu povo MCCR Tá dado o meu recado, tu tem tempo, tempo de correr Se ficar na persistência, tu vai ter que se esconder Eu não sou o Fred Kroger, mas eu sou seu pesadelo Já penetrei na sua mente, eu invadi teus pensamentos Chama os monstros, monstros, isso eu sempre, sempre te avisei O mestre da produção, esse é o Formiga DJ Mas no bem que te avisei, tu não quis acreditar Nesse jogo da vida, nós nascemos pra ganhar Nesse jogo da vida, nós nascemos pra ganhar Nesse jogo da vida, nós nascemos pra ganhar Loco mundão que deu volta mas eu tô de volta Trago consciente Eu sou mais um diamante tirado da lama Aqui da Tiradentes Loco mundão que deu volta mas eu tô de volta Trago consciente Eu sou mais um diamante tirado da lama Aqui da Tiradentes